A CIDADE NO BRASIL Estar ali com o meu irmão hoje Então que é um grande prazer estar aqui também Estar ali para fazer algumas perguntas Para eles saber um pouco de mim Onde que começa Onde que está também Que o apoio de vocês também está ali para mim Já, eu sigo esse canal Eu também até descubro mais coisas que é mim Onde que começa E tudo na minha história Estar ali Está bom? Explica-se Boa também a minha cana Fica com a CIDADE NO BRASIL Ou ajuda a ficar com a CIDADE NO BRASIL O que começa na música? A música foi assim Em começo já há um bom tempinho Antes de eu viajava Já de Pinho à Zona A música Gaita sempre foi um Foi sempre um instrumento de música Que marcou na minha vida Desde menino Nunca tivesse possibilidade Comprar o canto Quando eu era pequeno Para mim Eu tinha começado a comprar Mas desde que eu pudesse comprar Eu ia comprar logo a minha A minha mãe que criava que eu tocava Gaita Porque O meu dono O meu dono O meu dono O meu grande dono O meu dono Era um grande tocador de Gaita Era um homem Que tocava Gaita Para tuca-o Depois Eu viaja Nunca mais Acabou-te Por causa de toques Por isso que minha mãe Que até queria para não tocar Gaita que até queria para não tocar Eu gostava Uma vez que estava lá Parece um menino Que ficou com vontade de Gaita para morrer Eu te levava a mim sempre Uma vez que a minha mãe E gostava de Gaita Eu gostava de Gaita Hoje o que eu tenho O que é que é por isso que minha nome Minha mãe É menina Sempre aquele nome de música Ela fica sempre aquele nome Sempre O que é que eu tenho Mas esse é sempre que minha mãe Sempre presente mesmo Estou aí na minha medalha Tudo o que é que eu tenho Toda minha esculpa É menina sempre Eu tiro de menina Sempre Mesmo minha empresa na França Te marca sempre Menina ou ter dentro de construção, ou ter dentro sempre de todo lado com aquele arco feminista. Por isso, eu tinha aquela impressão de que o dono nunca mais com a volta, deixar os meninos tudo pequeno. Aquele medo. E isso deixava a mim, podia acontecer a mesma coisa. O dono tinha muita influência para a música, muita influência para a gaita. Eu fazia bem, se eu me cortei nele, tinha que me pegar nele, já tinha outra noção de vira. Mas se eu pegava nele, naquela leitura que tem aquela influência, eu fazia até pior que o dono. Podia até desaparecer também igual. Podia viajar, nunca voltava mais. O primeiro gaita, comprei na Calveira? Comprei na Calveira. Com a gente tocava ali, 10 anos, com tudo ali na minha zona. Cá no Cumbragaita, tudo no dia de tarde, muito fazia um sermónio. Hora seguinte, também fazia frete, me era chofer, também fazia frete. E também, a hora que a gente tinha lá na zona, minhas primas, quentes grandes, minhas tias, primos. Então fazia bom voto, tudo no dia de tarde, depois de trabalho, tudo ligando lá, tudo que as meninas quisiam lá. Faziam serenatas, sim. Faziam serenatas, tudo dia. Foi de lá que eu comecei a coisa. Quando você gravou a primeira música de estúdio? Minha primeira música que eu gravou foi em 2012. Em 2012, na Paris, que eu gravava a minha primeira música. E em álcool mesmo. Fui gravar um ano completo, em 2012. Eu gravava em 9 anos. E... Eu chamo a minha máquina da saudade também. Saudade. E que é lá que você fala sobre o museu, praticamente? Que é lá que você falava de um monte de coisa. Pô, e era de quê? Doze músicas. Até que as músicas foram só doze que estavam no YouTube. Porque naquela altura, você ficava mais, e era na venda de CD e DVD. Pusei uma catinha, que as coisas de YouTube. Pusei uma DVD. Eu também gravava CD com DVD. Pusei uma coisa. Pusei uma coisa. E tudo muda. O negócio tudo fica na YouTube. O negócio tudo fica diferente. As músicas, eu tive boas aceitações. Enormemente, enorme. Tive a aceitação enorme. Por isso que, depois de me fazer um pós, o meu pai, em 2018, que me entrei aquele amigo, foi aceitado que nunca se esperava. Como a mim, como não tinha aqueles 4 ou 5 anos parado, nunca se esperava que o povo se tornou reconhecido e aceitava-me de novo assim. Agora, que ela nunca se esperava. Me estranhei entre aquele músico e amigo. Mas foi um negócio. Alguém devia esquecer. Mas foi ainda mais forte ainda. Foi mais forte. Foi. 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 Que as músicas. Tudo. É que elas estão na YouTube. Todas as peças são na YouTube. Que as outras tuas estão na CD. Acaboulo. Mas que as músicas foi mesmo. Tudo ali é mesmo. Está ali é muito. E todas as músicas. Acho que a maioria parte que ela ali é. Foi. 13.000 CD. Entre 13.000 CD. DVD. Ficou com uns 5 lá na casa. E de tudo então tudo. Ficou com uns 5 na casa para a recordação. Para que havia. Ok. Foi a casa. Tipo. O primeiro show. Que foi assim. Quando se aconselhava como um artista. Foi na França. Ou foi na Calveira. Ou na Portugal. Foi assim. Na França. Ou foi assim. Na Luxemburgo. Mesmo antes. Depois. Bem bem na Calveira. E também. Depois. Que ele. Ah. Não sei. Foi assim. Um acertar enorme. Mas enorme. Enorme. Foi graças a Deus. Tudo. Tudo foi. Começa. Cada vez mais para mim. Cada vez mais para mim. É importante. Tem algum trabalho para o futuro. Alguma música. Algum cinema. Sempre. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Entendi. Tudo depende do tempo. Muita faz. 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 Eu. Gosto de música. E. Não. 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 Se tem. Eu tenho dois dias que eu pego na gaieta e tenho que te sentir mesmo. Eu só pego na gaieta e tenho que te sentir de novo. É uma nova coisa para trabalhar. Tem que ter aquele momento, mesmo se a se sentir, também aquela coisa na cabeça. Não tenho que pegar na gaieta. Não tenho que pegar na gaieta. Não tenho que pegar na gaieta. Por isso que música foi enorme na Portugal, foi para a Turquia. Depois aquela música que saiu em 2018, através daquela música lá, Dona Paine, novo caminhado. Dirixou para tudo lá na Europa. Holanda, Lisboa, Espanha, Português. Quem é que te acompanhou na música? Trabalho de estúdio? Trabalho de estúdio. Onde a grava com... Aquele amigo foi trabalhar com a mãe. Trabalho com um gêmeo. Trabalho com um monte de produtores diferentes. O primeiro trabalho que não trabalhava mesmo foi na França, com o Vivi do Ramos. E o segundo foi Paulino também, trabalhava um bocadinho no começo. Foi também o Livre Alice, naquela altura também, trabalhava um pouco. Mas se montou o resto do negócio, a maior parte de gêmeo, se trabalham em minhas músicas. Depois o último também trabalha com a mãe. Mas a maior parte de gêmeo se trabalham em minhas músicas. Estão falando um pouco sobre os filhos que falavam, sabe? Estão falando um pouco sobre rapazes de mena, não? Rapazes de mena e sim, minhas filhos. Mas eles dão nome de seus grupos, rapazes de mena. Até nos últimos dias, eu vi em Santa Flávia, eles dizem que rapazes de mena é mais simples, mas é o único que está falando como se fosse rapazes sem irmãos. Porque ao final eles tinham filhos, sabe? Eles dão nome rapazes de mena, mas ao final eles são netos de mena. Netos de mena. Agora, depois naquele tempo que tem, às vezes muda o nome, e depois rapazes de mena. Ficamos assim. Nós temos que explicar alguém, como é o único e mais alguém que aponta os manos. Por exemplo, eles dizem que é da família e dos filhos. Essa família é minha irmã. Por isso que eles dizem que rapazes de mena, as pessoas pensam tudo em minhas e burras. Sim, sim. Depois eles dizem que é minha irmã, porque ao final eles são meus filhos. Quando tem o Leonel, que tem a toca também, que tem a toca a gaita. Jefferson, que é na baixa. Bom, ao final eles são filhos de tudo, que tem a toca a gaita. Mesmo Jefferson que está na baixa, ele também tem a toca a gaita. Mas mais focado na gaita, ele não é. Ele é Jefferson, ele é na baixa. Ele ainda foca mais na baixa. Mas ele nem foca mais na gaita. Mas ele também foca mais na gaita. Mas a gente entrou na casa. Minha irmã Nelson também, que está na casa, ele também está fazendo programação, na casa, e faz um bocadinho e tudo. Mas isso tudo está mexendo. Como está falado, Bordô não é artista também. Estou aí na Putz. Com pouca ideia, mesmo o Leonel, ele não deixa a gaita por pouco, e a toca. Tranquilo. Estou achando claro uma... A minha tempo é pouco. Eu me sinto em tempo. É claro, sinto em tempo, ainda foi uma coisa enorme. Mas é enorme. Naquele pouco tempo, ainda vivo com música, com trabalho. Eu estou em trabalho, e ainda foi. E falaram sobre a experiência de tocar na Tarafuel, como é que eu ia? Foi campeão. Foi campeão. Aceitamento de público. Foi magnífico. Como sempre, único em meio, graças a Deus, em aceitar sempre, 100%. 100% mesmo. Não é? Desde que... Quinta prova, que sei que é meu novo single amigo, na 2018. Único em bem para a Europa, inteiro. Único em turno, não é? E até foi... O primeiro show que me faz na Portugal, que sei que é single, em 2018. Me faz um show no pé. Eles deixam para o último. O Ancoma, uma ligança desesperada. Eles deixam para o último. Eles cortam... Luz seis horas, em manhã. Eles cortam luzes. Eles fazem até manifestação na rua. Uma hora que eu consigo tocar. Ao mesmo tempo, eles marcam outro show, naquele dia mesmo, no domingo, no outro lado, na lavandinha, que tinha a corda assim, ali. Um cheiro 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 de calor, de fogo, de terra fora, de fogo. Um cheiro de velho. Positivo. Positivo. Mesmo, mesmo, fiz mesmo. Mantenho que as vidas tudo para o mesmo posto, para o olhar. Mesmo para o resto também, público, as pessoas que estão lá, que vão com ele. E todo dia, aqueles chamarem, aquelas mensagens que eles recebem, todo dia, que o Povos da Flama foi campeão, foi campeão, quem tinha vontade, guiava em mim. Eu tocava pessoalmente. Assim, foi mesmo campeão. Foi importante, então, se vê lá, que a pessoa exigir, caloricou, ver-lhe. Mas, você já consumimos música mesmo. A sério. Enxigir-te mesmo, feliz mesmo. Com muita perna, nunca podia tocar. Mas, eu pensei que mesmo o festival acabava dentro de quatro horas da manhã. Depois que estive na fala com o presidente, eu falei, depois vai ter oito horas. Aí nós que tocam aqui, dentro da minha noite uma hora, eu tocam menos músicas. Bom, na minha era quatro músicas, depois eu venho diminuir para três. Mas, ao mesmo tempo, como eu tocava quatro músicas, nem as músicas nenhuma vai ter fim. Entende? Para não consumir esse tempo, para poder fazer quatro, fazer um pouco daquela última singla que sei. Quarta corta na guitarra. Quarta corta, já. Eu tocam em mim, mas eu canto tudo de fim, por exemplo. Entende? Depois de metade, um bocadinho. Passa para Boque Flam. Boque Flam vai mais ou menos, quase fim, mas não para antes. guarda um bocadinho em minuto, para poder fazer quatro. Mas, mesmo assim, aquele senhor de Cusa, sabe lá, tem um bocadinho, só está fazendo assim, eu não tive que... Porque o povo trouxe ali, um bocadinho, mas ele ia ter mais. Eu mesmo, o último dia, eu vim daquele, e sou, mas eu vim da 100 instrumentais, porque eu vim da só um bocadinho, só para o povo, hoje é uma, 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 porque, meu tempo. Então, o Cusa foi top? Foi top. Foi top. Foi top. Foi top. o Cusa foi top. O Cusa foi top. Foi top. Foi top. Foi top. Na platita espera acontecer, assim a amigo. Família, nós ficamos ligados, que ele estime no mel, nós ficamos ligados nesse canal, para muito entrar o trabalho para trazer nós, um coche pocket, e que, um Cusa, que nunca, o Cusa foi top. Você fica ligado, eu estou indo no mel, está com firme ali. Ha, ha, ha. Música Quem não esquece de se me assabir, eu se inscrevi no meu canal, o Tílio de Mera, eu também, eu subscrevi, e não temos mais surpresa para nós, não temos mais coisa nova, não temos muito surpresa para nós. Eu só vim mandar nós, sem nós nunca nada, não está contente com o nosso apoio, que Deus está protegendo e virando, para não tivesse mais tempo para acompanhá-lo, e para não gostar de acompanhá-lo. Música Tchau. Se você gostar do FUNANÁ, se você gostar do Tílio de Mena, inscreva-se no canal e ative o sininho para guardar aquele morado para morrer já já, tem muita coisa para a boa novidade, para a boa quente de quente. Se você gostar do Tílio de Mena, então se você gostar do Tílio de Mena, tem o que oferecer. Então é nosso, até o próximo vídeo, muita conta com o Tílio de Mena, sucesso com o Turo Cabo Verde. Fica ligado. Música 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 Música